Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer uma farofa, tá? Com linguiça. Essa linguiça é de frango, é... 350 gramas, tá? Aqui é... 3 dentes de alho e meia cebola. Cebolinha, né? E... cenoura foi... uma cenoura grande. E também vou colocar, ó, orvilha. Milho, 350 gramas de farinha de mandioca, tá bom? Começo aqui, ó, como sempre, né? Fritando o alho e a cebola, tá bom? Olha, já está bom. Agora eu vou colocar as linguiças, tá? Vou fritar. A linguiça, ela vai soltando um pouquinho de água, tá, gente? Olha, normal. Tá? Vou esperar secar essa água pra eu colocar a farinha, tá bom? Olha, chegou nesse ponto, agora eu já posso acrescentar a farinha, tá? Ó. Agora eu vou misturar bem, tá? Misturei, agora eu vou acrescentar o milho, tá bom? Uma lata de milho sem a água. Vou misturar também. Lembrando que eu não coloco sal, tá? Porque a linguiça já tem sal, milho, né? A ervilha. Olha só. Agora eu acrescento a cenoura, tá? A cenoura é pra deixar a farofa úmida, aí eu não sabia, mas é isso aí, tá? Misturar também. Agora eu acrescento a ervilha, tá? Olha. Ficou assim, ó. Se você não gostar de milho ou ervilha, você pode acrescentar outros ingredientes, tá? E por último eu vou colocar a cebolinha, tá bom? Bom. Espero que vocês gostem. Se gostar do meu canal, se inscreve, deixa o like. E até mais. Tchau, tchau! Muito deliciosa essa farofa, tá? Ó. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo e abençoado dia. Até mais.